Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Segunda-feira de muitas bênçãos para você que veio ficar informado sobre tudo o que acontece relacionado à devoção ao Divino Pai Eterno Obrigada pelo seu interesse e participação conosco neste encontro de irmãos Vamos começar mostrando uma visita muito especial que a Associação Filhos do Pai Eterno recebeu na semana passada Acompanhe aí Cantor, compositor e um religioso muito querido em todo o Brasil Padre Reginaldo Manzotti aproveitou a passagem por Goiânia e veio conhecer de perto a estrutura da AFIP A Associação Filhos do Pai Eterno que ele já conhecia pelos meios de comunicação Eu conheci através da divulgação do Padre Robson que faz um belíssimo trabalho na Rede Vida É uma devoção que nos remete a Deus Pai na Trindade Santa em Nossa Senhora A devoção do Pai Eterno é de grande eficácia pastoral e espiritual É daqui da AFIP que a devoção ao Divino Pai Eterno é propagada para todo o Brasil Por meio da TV, da internet e da rede Pai Eterno de Rádio Padre Reginaldo Manzotti conheceu o estúdio onde o programa Pai Eterno é gravado Passou pelas ilhas de edição onde todo o material é editado para chegar até você E por fim conheceu a Rádio Vox Patris e participou do programa que estava no ar A mensagem é sempre maior que o mensageiro Assim como o Padre Robson de Oliveira, ele também usa os meios de comunicação como forma de evangelizar Os meios de comunicação são de fundamental importância Veja a Rede Vida, a pioneira nessa área da evangelização É usar de toda essa ferramenta, eu repito a palavra ferramenta Porque ela não é em si a evangelização, mas ela é um instrumento para Padre Reginaldo Manzotti esteve em Goiânia para o lançamento do livro Parábolas Que tem o objetivo de ajudar os leitores a refletirem sobre as histórias contadas por Jesus Cristo Olha só, a obra da nova Casa do Pai terá uma novidade Os inúmeros pilares de sustentação da estrutura do novo santuário terão nomes muito especiais Isso mesmo Quem conta pra gente que nomes são esses é o Douglas Branquinho Na reportagem do quadro Mãos à Obra Vamos acompanhar juntos A obra da nova Casa do Pai já passou por várias fases E com a construção dos pilares, o sonho do novo templo ganhou traços mais visíveis Então é chegada a hora de agradecer e pedir a bênção do Divino Pai Eterno por tudo o que foi feito Pilares servem para sustentar uma construção Suportam peso e dão segurança E a igreja, a edificação do Pai Eterno, também possui pilares Os santos Exemplos de vida de homens e mulheres que ajudam a sustentar a nossa fé Por isso, os pilares do novo santuário vão receber nomes de pilares da igreja Vão receber nomes de santos Cada pilar desses vai lembrar a história de alguém que entregou a vida ao amor do Pai Ao passar pelos pilares da nova Casa do Pai, o Romeiro vai poder se inspirar na vida dos santos E lembrar que, como disse o Papa Francisco, ser santo é um dom oferecido a todo cristão Os pilares com nomes de santos vão se tornar símbolo de perseverança na fé O Padre Robson vai abençoar os pilares e assim prestar uma singela homenagem Aos filhos do Pai Eterno que, desde o início do cristianismo, lutaram para pregar o Evangelho Bom, nós estamos a pouco menos de um mês do Natal Nas obras sociais redentoristas, esta data não passa em branco A nossa equipe foi acompanhar de perto como estão os preparativos e a decoração de Natal Em alguns dos centros sociais, que tem o apoio da AFIP Vamos acompanhar juntos no quadro Divina Arte de hoje No Divina Arte de hoje, vocês vão conferir como ficou a decoração de Natal Das obras sociais aqui de Trindade Então, esse ano, a gente veio com uma proposta diferente, né? Onde a gente está abordando o Natal como forma da espera já do Menino Jesus Porém, contemplando uma questão mais voltada para a solidariedade Onde a gente está já trabalhando com as crianças e também em nossa decoração A gente quis mostrar muito isso A questão da forma que Jesus mesmo mostrou sua simplicidade Como um ato de solidariedade pelo outro A gente já tem nossa árvore de Natal Onde as crianças, todos os dias, podem apreciar o Preserve Onde a gente está fazendo nossas orações E agora as novenas, que a gente vai começar também, tudo envolvendo nesse projeto Eu gosto da decoração das árvores Eu gosto da decoração dos pisca-pisca No mês de Natal, aqui pra gente, é um mês bastante significativo As crianças, elas fazem doações de alimentos A gente monta a cesta básica Nós temos as novenas, onde a gente celebra o Natal em família E com isso, a gente, através de canções, músicas Atividades adaptadas, trabalhando essa temática A gente envolve esses pisos natalinos de uma forma bem significativa Fizemos a decoração no corredor Também ali no escovado Na entrada, também um outro corredor Nos corredores também, da administração e das oficinas Também colocamos guirlandas elaboradas pelas próprias crianças As crianças ajudaram bastante Na medida do que elas podiam trabalhar, elas fizeram Foi meio difícil Mas também é legal Depois do intervalo, tem bispo participando do programa Pai Eterno Numa entrevista muito especial O assunto é muito importante para nós católicos e para a sociedade em geral Não perca a seguir no nosso bate-papo desta semana Aqui, eu coloco meu amor Minha gratidão Deposito a minha fé Com gestos concretos de entrega Cheios de sonhos e esperança Juntos, construímos sua nova morada Somos todos operários do Pai Eterno Paieterno.com.br Estamos de volta Muito obrigada pela sua comunhão e participação no programa Pai Eterno Então, nos últimos dias temos acompanhado várias tragédias e conflitos no Brasil e no exterior O desinteresse pelo ser humano e pelo meio ambiente e também a intolerância Tem provocado mortes, dor e muita tristeza, deixando vidas e famílias arrasadas E este é o tema da nossa entrevista de hoje Olá, muito bom dia para você que acompanha o programa Pai Eterno No quadro Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre alguns assuntos da atualidade Quem está aqui comigo é o Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Goiânia, Dom Levi Bonato Tudo bem, Dom Levi? Tudo bem, graças a Deus Então, aos telespectadores do programa Pai Eterno A minha bênção É um prazer estar aqui com vocês Hoje Para tratarmos desses assuntos tão importantes Que estão abalando o mundo Bom Levi, nós fomos surpreendidos negativamente com os atentados que ocorreram em Paris, na França Como é que a igreja tem enxergado e se posicionado nesse momento? Também para a igreja foi uma grande surpresa esses ataques terroristas em Paris Porque a igreja é sempre contra a violência A igreja sempre é a favor da paz A igreja sempre é a favor do diálogo Sempre é a favor de outro tipo de solução para esses conflitos E a igreja se posiciona nesse momento Pedindo às pessoas, principalmente, que rezem Sempre esse tem sido o papel da igreja Fazer com que as pessoas rezam Rezem, peçam a Deus para que isso não volte a ocorrer Rezem por aquelas pessoas que tiveram seus familiares mortos Feridos, nesses ataques terroristas No século XXI, ainda existe espaço para conflito Entre irmãos, entre seres humanos Por questões de crença? Então, em primeiro lugar, a igreja prega justamente Que não deve haver o ódio O cristão, de forma alguma, não deve propagar Nenhum tipo de vingança, por exemplo Nós, o que fazemos, é o perdão Nosso Senhor falou, né? Que nós devemos perdoar sempre E quantas vezes forem necessárias Justamente para evitar todo tipo de conflito Para evitar todo tipo de separação Todas as religiões devem tender para o mesmo fim Que é uma vivência universal da caridade Aconteceu no Brasil, em Mariana, Minas Gerais Aquela tragédia que foi o rompimento da barragem Que inundou, matou o Rio Doce, deixou muitas centenas de famílias sem casa É momento também para o cristão, para o católico Que exercer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo Ajudando, servindo, servindo essas pessoas que estão precisando nesse momento Sem dúvida Sem dúvida, nesse momento Nós, como católicos Temos que exercer a solidariedade Sermos solidários a essas pessoas A maioria delas perderam tudo o que tinham Então, ajudá-los materialmente Para que possam reconstruir as suas casas Recomeçarem as suas vidas E que a igreja e as pessoas estão do lado deles Eles não estão sós Muito obrigado, Dona Lili De nada, estou à disposição É isso aí, pessoal Obrigado para vocês também Até a próxima Um abraço fraterno Fique com Deus E uma semana de muita paz e bênçãos Tchau, tchau